Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Delay Dessa vez aqui pra gente jogar com uma buildzinha um pouco diferenciada do meta atual Vou montar uma buildzinha focada em tirar totens, mano Se tem uma coisa chata no Rankin Red é que basicamente toda partida Undying e Ruin Undying e Ruin, 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 Undying e Ruin Mano, basicamente é toda partida esse combo Eu entendo os Killers pelo lado deles, eu sei que eles precisam desse combo, é um combo muito pra eles Mas, às vezes é um pouquinho chato quando dura demais na partida E mano, montei uma build aqui que basicamente é impossível você não achar totem E é impossível o Undying e Ruin, no caso o Ruin durar até o mid game, velho Basicamente cai muito rápido Bora pra buildzinha de perks, então aqui eu tô mostrando pra vocês o que cada perkzinha vai fazer E o porquê que eu estou levando esse mapinha, mano Mesmo que o mapa caia, seja muito difícil de achar totem Vou mostrar pra vocês como vai ser fácil ver os totems na partida E como vai ser fácil achar todos eles Bora lá Primeiro perkzinho é o perkzinho recente aí, lançado com a última DLC do Resident Evil O perkzinho aqui da Jill, contra a força É um perkzinho focado em totem muito bom, velho Você purifica totems 20% mais rápido E cada vez que eu faço esse totem, mano Eu vejo a aura do totem mais distante de mim por 4 segundos, velho Então eu fiz um totem aqui na check, eu vou ver um totem lá na caixa d'água, velho Basicamente, eu lá na Cool Tower, saca? Eu vou ver o totem mais distante de mim E se eu for até lá e fizer aquele totem 20% mais rápido com um bonuzinho Eu vou ver o totem do outro lado do mapa que estiver mais longe de mim e tudo mais Então esse perk é muito bom E eu já vou combar ele também com o perkzinho do detetive aqui O intuição de detetive que é muito, muito, muito bom Cada vez que termina um gerador, eu não preciso terminar o gerador, tá? O meu time pode terminar o gerador Terminou um gerador na partida, eu vou ver a aura de baús, totems, que é o principal aqui, certo? Geradores por 60... opa, perdão Por 10 segundos até 64 metros próximos de mim, perfeito? Então, velho, é impossível Pelo menos terminou o primeiro gerador Tu já não rastrear uns 3 totems fácil E guardar na tua cabeça mais ou menos onde é que eles estão no paradeiro aí na partida, certo? Bom, e levando também aqui Não deixando o mapa de lado um item bem pouco utilizado pelos jogadores, cara Mas que serve pra alguma coisa E botei dois addons muito específicos Que é o selo estranho e o barbante vermelho O selo estranho, cara, aumenta consideravelmente o alcance de rastreamento do mapa Então eu vou usar ele, vou ver as coisas muito mais distantes, certo? Não tão próximas de mim Então eu vou ter uma área de rastreamento muito maior E tô levando aqui o barbante vermelho Que desbloqueia a habilidade de rastrear pertences do assassino Ou seja, totems, principal coisa, certo? Então bora lá pro videozinho Espero que vocês curtam Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal se você não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu fui Tamo junto Ah, não, daí eu não tô logado agora Não tô na live Ah, achei um totem já pegando fogo de início Deixa acabar a partida aqui Que eu já te mando no chat É, doctor Beleza, eu já tirei um ex aqui Se for hit kill, vocês estão fodidos Ele tá comigo Ah, achei um totem aqui Pegando fogo também? Ah, então eu já tirei Andai em ring talvez Os totem ainda tem que tirar Dá pra deixar não, né? Não, sabe? É, tem ring ainda É o andai, tirei o andai Boa, acabou o ring Acabou o combo dele já Ele vai quitar Quitou Quitou Essa vai pro vídeo de certeza, tá? Essa vai pro vídeo de certeza, absoluto Ele nem teve no chase comigo, velho Perdeu os dois, só tem no começo do jogo de era É, coloca o gigão Z Não precisa botar o tio no ar Ok, mapinha do saloon Mapinha chata aqui Eu tenho um totem escondido aqui Atrás do mato Nurse Nurse Nossa, mano Pô, um amigo já, velho Acho que ela não me viu, velho Ah, é Ah, ah 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 Tá comigo Tô na favela Tô na favela Achei o totem dela acesa Meu Deus, ela me viu fazendo totem, obrigado Tá comigo Jonathan Jonathan Dentro do armário Dentro do armário Cara, te deu o totem, mas eu não sei o que ele quer Era coisa, provavelmente Ainda tem ring Tava em mim, olha lá Ainda tem ring, ok Tem um totem aqui, mas tá apagada Vi, viu Não, não viu não Não viu não Não viu não Não viu não Tá o tempo tendo lá salvar Tá apagado esse totem aqui Tem um totem bem do lado do Jonathan, velho Bem do lado dele Ah, ela me viu Nossa, ela voltou, ela voltou Gente Tem um totem lá do lado do lado onde ele tava voltando Tem um totem lá do lado onde ele tava voltando Tuamente é o ring Ainda tem um totem lá do lado onde ele tava voltando Principalmente é o ring Carlin, me curando Me curando, me curando, me curando Me curando, me curando Tem um totem ali Ah E aí E aí E aí E aí E aí Acabou E aí 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 Tô fazendo, tô fazendo. Cara, ela vai botar do lado, velho, mas eu vou ter que tirar. Ela tá tentando pegar visão. Bom, andar em ring já foi, velho. Tenta cortar o máximo de visão dela. Não corre muito pro meio do nada, Berto. Vai ficar mais fácil pra ela te pegar. Cedex. Tô fazendo um G aqui já, hein. Boa, boa, boa. Tens que tentar cortar a visão dela já, né, cara. Não vai dar tempo. Boa, Carlin, caralho. Boa, 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 boa. Tem que correr pro fechado, velho. Nurse correu pro fechado, cara. Corre pra dentro de uma casa, corre pra trás de uma parede, alguma coisa. Tem que fazer ela adivinhar onde é que tu vai estar. Tirar a visão dela. Consegui pelo menos terminar esse girador aqui, né. Vai vir de mim agora. Tá com ele ali. Não, não vem não. Tá comigo. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Saiu de mim, sai de mim, sai de mim. Vai vir comigo, vai vir comigo, vai vir comigo. Tá comigo, tá comigo. Ok, tamo fazendo girador aqui atrás da casa, Carlos. Eu vou começar a ajeitar outro gen aqui, mano. Mas ela tá comigo, ela tá comigo ainda. Fazer o girador lá do fundão, velho. Tá lantanando o Jonathan aqui. Nossa, morri. Quase, 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 quase. Ela errou de dança, tu viu ali? Vi. Se ela estiver no edge, eu sei onde é que estão os outros dois. Tô 80 aqui, velho. Acho que ela vem no barbeque, eu acho que ela vem no barbeque. Ela viu. Ela viu, ela tá vindo aqui. Vamos ver se ela vai dar pop. Ela vai dar pop, ela vai dar pop, talvez. Pop? Vamos ver se ela tem pop. Me cura, Tep, me cura. Consegue? Ai, Tep. Tá voltando aí, tá voltando aí, tá voltando aí. Seca, 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 seca. Ela até conseguiu resetar o jogo pra mim, é uma boa. Não, ela não tinha pop, não tinha pop. Vou terminar o gen. Tá aí, resetou o jogo. Tá precisando do jogo. Ela tá voltando o gen, ela tá voltando o gen. Tá, faz o gen aí, tem pressão pra caralho aqui nela. Vai, 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 vai. Boa. Nice. Nice. Nossa, 180, toma. Saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Tá comigo, tá comigo. Deixa eu ver se eu estou tendo para 60. Tô indo ou no portão, carninho? Ela tá comigo, ela tá comigo. Onde a gente fez o jurador? Tô tentando, tô tentando. Ela tá comigo ainda. Tô indo. Ok. Vem, vem, vem. Reto, reto, reto. Toda vida reto. Toda vida reto. Toda vida reto. Toda vida reto. Um pouquinho pra esquerda. Ela vai ter que dar um coisa muito bom, velho. Rápido. Foi. Não deu. Tá, esquece. Eu não vou sair ainda. O merda, cara. No final, cara. Calma, calma, calma. Ainda dá pra sair. O foda é que tu não tem DS, cara. DS ia te ajudar pra caralho agora. Ela vai campar? Ela vai campar. Vai pegar pelo menos dois, cara. E tu não tem borrow time. Não tem borrow time. DS, pelo menos, borrow. Agora ajuda ela. O que ela vai campar? É tu e o Tep fazer a jogada. Cadê o Tep? O Tep tá perto? Tá lá. Tá ali, ó. Seguinte. Calma, 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 calma. Eu vou abrir o coisa. Tá no Tep, tá no Tep. Ah, ela chegou. Tep, tá no Tep. Ela tá se cagando. Ela tá se cagando. Ela sabe que você já usou aqui. Vai. Cara, vou ter que sair, não. Ou não? Não vai ter muito o que fazer, velho. Vai, tu vai ter que sair. O Tep talvez ainda consiga. Ele só tem que ficar escondido, velho. Ela tá voltando em mim. Fala que eu não tenho DS, cara. Tep tem que voltar em mim pra me curar, cara. Calma, calma, calma. Agora, Tep. Ah, se ele tivesse de lanterna, cara. Não. Ele vai trocar gancho. Ele vai trocar gancho. Ah, eu tentei tancar, velho. Tem bola, né? Tem. Ah, velho. O Tep foi muito... Nice, mano. Caralho, eu fui curar o Gigão, velho. Ah, mas não tinha muito o que fazer ali, velho. Era nós correr por tanto. Senão... 3K, 4K pra ela. Ali faltou o BT, mano. Era jogada de BT ali. Não tinha mais nada que pudesse fazer. A não ser tancar o Hit ali, que eu tentei tancar pro Tep, mas ela bateu muito mais rápido. Tem ranking 5. Não sei se ela tava no 4 ou ela voltou. Ah, ele tinha Deliverance, cara. Ele poderia ter pulado sozinho do gancho, não sei. Andar em Ruin, Barbecue e... Intervenção Corrompida. Build padrão Z. 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 Build padrão Z.